A maratona de consultas e exames continua. Dessa vez, Ana Clara fez um ecocardiograma. Os resultados até agora são normais. Nem a oscilação de pressão arterial hoje a gente conseguiu detectar. A pressão dela hoje está normal, em níveis normais para a idade. O coração é um coração normal. Então ela está, após essa avaliação, a gente pode dizer que a saúde cardiovascular dela aparentemente é preservada. A médica explica que pela complexidade do caso, outros exames vão ser feitos. A gente ainda não sabe o que ela tem, mas a gente já sabe o que ela não tem. Então a gente começa por aí. Então vamos excluindo patologias até chegar, fechar esse leque e conseguir chegar no ponto e responder essa pergunta do motivo desse sangramento. Ana Clara, de 11 anos, sofre com um problema estranho. A menina chora sangue e também tem hemorragia pelo ouvido. A mãe conta que a quantidade de sangue tem sido menor, mas a frequência aumentou. Era sempre três, três dias, hoje é o segundo e ela teve outro sangramento. O problema começou depois que um colega de sala bateu a cabeça da menina contra uma barra de ferro dentro do ônibus escolar. A pancada teria rompido uma veia. Toda vez que a pressão da criança sobe, o sangue sai pelos olhos e ouvidos. Ana Clara conta que o golpe foi tão forte que ela desmaiou e perdeu a visão por algumas horas. Eu potei a cabeça, metia e fui enxergar. Eu acordei já era uma hora, aí eu voltei e não estava mais enxergando. Aí ficou até a noite. Sem enxergar? Sem enxergar. A família da menina é de Conceição do Araguaia, no Pará, e veio para Goiânia em busca de tratamento para o problema, que por enquanto ainda é um mistério. As duas estão hospedadas na casa de parentes, mas como o tratamento não tem previsão de quando vai acabar, as duas estão com medo de passar dificuldade. Por enquanto, mãe e filha estão sendo amparadas pelo tio da menina. Eu tive de parar de trabalhar, entendeu? Porque eu tenho de acompanhar elas, elas não são daqui, não conhecem nada aqui. Aí está difícil. Para mim vir aqui é 30 reais de combustível, estou pegando carro emprestado, porque como é que ela vem de homem? Ela não conhece nada aqui, entendeu? Aí está complicado. O mais importante é a saúde dela. O resto a gente corre atrás. Mas o que as duas mais querem é resolver o problema e voltar para casa. Estudando, eu gosto de ir para a escola, estou com saudade do meu irmão e quero ir para a raça. Desde que te ficar curada, né? Tem que voltar boa. Tem que voltar melhor.